A banda californiana Red Hot Chili Peppers se apresentou nesta sexta-feira em frente às grandes pirâmides de Gizé, no Egito, animando mais de 10 mil pessoas no local e muito mais através de uma transmissão ao vivo. Com a silhueta dos três monumentos atrás do palco, a banda de funk-rock abriu o show com Kent, Stopped, do álbum, By the May, de 2002, seguida por Californication, Darkness Cities e outros hits. O espetáculo, realizado sob forte esquema de segurança, foi promovido pelo Ministério de Turismo do Egito, que está tentando colocar o país de volta. No mapa como um grande destino de viagens, depois que uma revolução em 2011 e anos de subsequente instabilidade assustaram muitos visitantes. Foi muito trabalhoso chegar aqui, mas com certeza valeu a pena, disse a fã Cristina Robertson, de Madison, Wisconsin, que deixou cinco filhos em casa para viajar. Eu sempre quis vir ao Egito, eu sempre quis ver as pirâmides, é espetacular, é um sonho, e ver o Red Hot Chili Peppers aqui, minha banda favorita de todos os tempos, o vocalista Anthony. E é disso, o baixista Michael, Flea, Balsari e o baterista Sha Smith se juntam a nomes como The Great Evil Dead, Scorpions e Frank Sinatra ao se apresentarem uma das sete maravilhas do mundo. Reuters, esta publicação inclusiva em informação e dados são de propriedade intelectual de Reuters. Reuters, fica expressamente proibido o seu uso ou do seu nome sem a prévia autorização de Reuters. Todos os direitos reservados. Reuters. Reuters. Reuters.